E aí galerinha, isso aí galera, esse vídeo de hoje é um vídeo muito importante para a galera que tem GoPro e muitas vezes dá aquele defeito Você tenta saber se a GoPro dá realmente garantia, dá suporte, se o suporte é 100% confiável E eu digo a vocês, é 100% confiável, porque eu comprei minha GoPro, eu fiz um pedido em janeiro, a GoPro chegou em fevereiro Não tive muito tempo para usar ela nem nada, quando eu fui usando, usei durante uns 15 dias e do nada apareceu uma manchinha naquela tela frontal A tela frontal da GoPro começou a ficar uma mancha, não é aquela mancha que as vezes fica de novo, mas aquela mancha rocheada Então entrei em contato com a GoPro e achei muito massa o suporte dela Galera, e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês passo a passo como eu fiz para entrar em contato com a GoPro, ok? Vamos lá? E é isso aí galera, já no site do Google, já pesquisei aqui, você pesquisa GoPro Brasil Você vai no link da GoPro aqui, clicando no link vai diretamente para o site da GoPro, ok? Indo no site da GoPro, você vai aqui ó, nesses três risquinhos aqui, do canto esquerdo do celular, vai em suporte De suporte você vai nesse pontinho aqui onde tem um celular, mais um íconezinho, um balãozinho de conversa, como se fosse de um quadrinho É de um gibi, você vai nesse local aqui que tem, entre em contato com a equipe de vendas e suporte do GoPro Então você clica lá, ele vai abrir essa página Vai demorar um pouquinho e automaticamente vai abrir essa página aqui, ok? Aí aqui diz, o suporte ao cliente não está disponível no momento Porque os horários é de nove da manhã até às seis da noite Então aqui, vamos continuar, que aqui é só um exemplo O que você deve fazer para entrar em contato com a GoPro Então aqui, você deixa esse ícone aqui marcado, suporte de produto No produto, você escolhe o seu produto, que é a Aero No meu caso foi a Aero Set Black Número de série O número de série está abaixo Não sabe aquele localzinho que tem a bateria? Você abre, tira a bateria E naquele local que tem a bateria, você vai ter o número de série, beleza? E aqui diz, ó, como encontro o meu número de série Você clica aqui e ele vai dizer como encontrar esse número de série O motivo, o meu motivo foi que a tela frontal estava com uma mancha Pronto Eu boto o meu nome Coloco o meu sobrenome Coloco o país de origem Que é o Brasil Coloco o meu número Meu e-mail E clico entrar em contato Depois de ter feito tudo isso Eles vão entrar em contato com você no máximo 15 minutos De 15 a 10 minutos, eles entram em contato com você Automaticamente, eles ligam para esse número que você colocou aqui, beleza? Galera, depois de ter feito tudo isso e eles ligarem para você Eles vão te atender muito bem Eles conversam, dão o máximo de atenção a você A atenção é 100% de boa Quando eles entram em contato, eles já sabem o motivo Pelo fato da mensagem que você mandou Para entrar em contato com o suporte Eles vão dizer o que é que deve fazer A primeira coisa que eles vão fazer é que você tire uma foto De contar a câmera E uma foto da nota fiscal Foi tudo isso que eu fiz Depois disso, eles enviam um e-mail Para vocês enviarem os arquivos dessas imagens Da foto da GoPro Que está com defeito E da nota fiscal Depois que eles analisam Eles deixam você na espera Depois de ter feito tudo isso Eles confirmam tudo E mandam você enviar a câmera Com a nota fiscal Tudo direitinho Numa caixa Eles vão mandar um e-mail e um SMS Dizendo o código que você deve usar Para não pagar nada pelo envio Depois de uns 15 dias A câmera chega no local Da fábrica Da marca Eles entram Todos eles enviam contato Você já tem um código de rastrear Quando chega lá Depois que eles enviam Do mesmo jeito Eles enviam um código de rastreamento Enviam uma nova nota fiscal Depois que você Ganha uma nova nota fiscal O ano de anuidade da câmera A garantia dura mais um ano Não é mais aquela um ano Da GoPro que você utilizou Mas sim da GoPro A nova GoPro Tá certo? Então galera Depois que chegou Ela chegou Nessa caixa aqui Desse jeitinho aqui Mas não chegou com a bateria A gente envia a câmera Só a câmera Tá certo? E não envia com a bateria Depois que eles enviam para a gente Vem nessa caixa aqui Tudo direitinho Com a câmera Tudo certinho Só que não veio uma nova bateria Que vem esse espaço para uma nova bateria Mas não veio Tá certo? Então galera É isso aí É muito massa O suporte da GoPro Se você Comprou uma GoPro Não se arrependa Porque se você Tem a nota fiscal E tiver tudo direitinho Não tem erro Galera Tá certo? Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Dá aquele joinha Comenta E não deixa de se inscrever no canal Para dar aquela força Tá certo? Valeu